Continuando aqui, já era para estar adiantado no jogo, mas eu fiz uma burrice aí, fui comprar uma roupa que não podia, com dinheiro que não podia, aliás a roupa podia, o dinheiro não né, aí eu tive que ficar embaçando até ser preso para começar de novo a missão. Vamos lá, agora vai. E aí, ele não vai ser tão feliz se eu show up sem o dinheiro, eu deveria esperar até que eu tenha tudo. Como é que é o negócio aí? Ah mano, para né. Ah, não acredito velho. E aí, ele não vai ser tão feliz se eu show up sem o dinheiro, eu deveria esperar até que eu tenha tudo. Toca na boca, roubado. Porra, não tenho dinheiro mano, cara. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. Ah, mano, tá de brinde, né, velho? Tentar fazer um idiotice de novo, velho Esse radar é de brincadeira, né, velho? Aí Por aqui agora Vamos lá 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 10-4 E hoje o outro e próxima a gente já vai Então, aqui é o dinheiro. Bom, isso é um deslizamento. Estou mais deslizados. Agora eles sabem o seu lugar. Bom trabalho, boys. Aqui é seu cat. Obrigado, Eddie. Então, você precisa de alguma coisa de nós hoje, ou é isso? Eu tenho algo que eu tenho que cuidar de mim. Não, 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 isso é tudo por hoje. Eu vou te chamar se eu precisar de alguma coisa. Esses policiais do máfia sempre foram burros, mano. Até no 1 eles são burros. É pro outro lado, né, filho? Vai, 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 ali. Para. Filha da puta. Vai, o cara pode estar armado, cara. Tô rindo policial ainda, mano. Explodi no posto, que burro, velho. Para. Filha da puta. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, que treta foi essa? Capítulo 9 Tchau. Tchau. Tchau, Vito. Tchau. 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 Pega essa merda cara Vou fazer umas compras básicas agora Não quero essa arma não Beleza Vambora Bye bye Meta uh Bom dia Ei Vito Eu quero contar com você Vito, esse é Calo Falcone carry no beijo, Flightinner Vito Então, Vito, como você se sente sobre Alberto Clemente e Luco Guarino? Bem, sinceramente, Sr. Falcão, como eu vejo, esses assholes tentaram roubar 5,000 dólares de mim e deixaram me na rota em jail. Isso é bom, porque os dois deles estão planejando fazer a move em nós. Então, parece que nós vamos ter que fazer algo antes que eles façam algo. E ele vai te dizer o resto. Eu seguro que você não me deixou. Obrigado, Sr. Falcão. Nice to meet you, Vito. Então, o que é o que está acontecendo? A carro com três de nós dois nos desapareceu ontem ontem ontem. E o que está acontecendo é que o Luka talvez tenha algo a fazer com isso. Quem está faltando? Javi Beans e os dois dois que deveriam proteger ele. Tony Balls e Frankie de Mick. Beans é Carlos' contrário. Se ele fala, nós estamos fãs. O que você precisa de mim? Eu preciso de você esperar ele em frente a Freddy's. E acompanhar ele para saber se ele é envolvido. E então? Se você achar que ele tem algo a fazer com isso, você vai dar o bastão. E se algum dos nossos caras ainda estão vivendo, tenta de salvar ele. Espero que você possa encontrar ele antes de eles espalharmos a nossa operação. Então, onde você acha que ele vai? Eu não tenho ideia. Então, se prepara. Seja com uma車 rápida e um pouco de energia. Ok, não tem problema. Ok, desculpe aqui quando você está terminando. E, Vito, não diga ninguém sobre isso. Entendi.